O conjunto Lê da Amêndola, com cerca de 540 casas, foi entregue aos moradores há pouco mais de um ano. O conjunto fica anexo ao bairro Zequinha Amêndola, um dos mais populosos da cidade na Zona Norte. O principal acesso ao Lê da Amêndola é pela rua Ibrahim Mohamed ou pela Alameda José Antônio Pedroso, ambas vias de mão dupla de direção, no local que registra intenso movimento de veículos, principalmente no início da manhã e no final da tarde, não há redutores de velocidade, o que para alguns moradores deixa o trânsito perigoso. Moradora na rua Ibrahim Mohamed, bem na entrada do novo conjunto Lê da Amêndola, Maria Aparecida de Lima, a dona Fia, reclama do movimento de veículos. Piorou bastante mesmo, os outros netos não podem nem sair para fora que eles estão... O movimento de manhã e à tarde aqui é grande? Na verdade. Agora tem que melhorar, mas de primeira, assim que eles mudaram, você vê como é que isso aqui, você não tinha nada para passar a rua. A senhora acredita então que a rua Ibrahim Mohamed, por conta disso, ficou muito movimentada? Ficou. Ela era boa, não tinha rua, mas agora está difícil. A moradora solicita levantamentos da diretoria de trânsito, pedindo estudos para ordenar o tráfego no local. Pede estudos de transformar as vias em mão única de direção, em instalação de redutores de velocidade, bem como da possibilidade até mesmo da instalação de um semáforo. Eu falei esse dia que era para pôr um semáforo, porque não está aguentando mais não, viu? Ou então o guarda deitado. Você acha que uma mão única de direção também ajudaria? Ajudaria, ajuda. Porque não tem para levar nem para voltar.